Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu e hoje aqui estou trazendo mais um videozinho aqui no formato de vlog para estar conversando com vocês sobre os novos consoles que vão chegar aí, tanto o PS4 como o Xbox Scorpion Xbox Scorpion E é o seguinte, o pessoal está naquela dúvida, não porque os novos consoles vão ser mais fortes, vão ser isso, vão ser aquilo Será que vai valer a pena comprar? Será que vai valer a pena? Eu tenho aqui o meu PS4 e tenho aqui o meu Xbox One Por que eu vou pensar em trocar o meu console para adquirir um novo? Lembrando que aqui eu vou estar expressando a minha opinião e o que eu acho em relação ao assunto, tá bom? Então vamos lá Eu vou começar falando sobre o PS4, tá bom? Então vamos lá Você que tem seu PS4 aí, está jogando muito ele, deve estar se perguntando Pô, vai lançar o novo agora, final do ano, e agora o que é que eu faço? Na minha opinião, como eu falei, não faça nada, cara Primeiramente, as especificações que lançaram do novo PS4 vai valer a pena Para uma pessoa que ainda não tem PS4 Um exemplo, pô, eu não tenho um PS4, estou pensando em adquirir Ou então tem um Xbox One e está querendo comprar um PS4 agora Isso vale a pena, se eu não me engano eu vi ele de preço de R$2.500 Não chegou um preço tão elevado quanto ao PS4, quanto chegou no Brasil, que foi do preço de R$4.000 Está um preço até interessante, R$2.500 Mas só vale a pena se você não tem um PS4 e vai comprar O que é que vai mudar do PS4 para o novo? Sempre surgem aquelas dúvidas, a molecada deve se perguntar Oh, mas eu vi em algum canto que o novo PS4 vai rodar jogos em 4K Certo, ele vai rodar jogos em 4K Mas se você, meu garoto, se você aí de casa tiver uma televisão 4K Certo, e ela tem que ser uma televisão muito boa Tem que ter uma resolução muito boa e ter a tecnologia 4K Eu acho que a principal diferença do PS4 que temos agora para o PS4 Pro Igual eles falam, é o 4K E lembrando, lembrando Não será todos os jogos que irão rodar em 4K A maioria vai ser upscaling, de acordo com a Sony Estou repassando uma notícia que a Sony disse até agora, tá bom? Não serão todos os jogos que serão em 4K Se no lançamento for diferente, aí foi um comunicado da Sony que eu estou repassando para vocês Eu acho que serão somente alguns jogos que irão rodar em 4K E pode aparecer aquela outra pergunta, né? Ah, mas eu ouvi que tem o HDR que melhora muito a qualidade do brilho do jogo Sim, melhora um pouco de iluminação, melhora um pouco de textura Como o brilho está na sua tela, isso melhora E consequentemente vai melhorar na parte gráfica também Mas lembrando que essa atualização chegou para o PS4 Eu fiz até um vídeo aqui no canal Você pode estar verificando aí Chegou para o PS4 também Eu acho o seguinte, não vai ser um avanço muito grande Eu acho que o Pro é só para poder melhorar a fluidez, nível de FPS Alguns jogos podem rodar 60 FPS Eu não sei Eu acredito mesmo que eu vou poder verificar todas essas dúvidas Quando o PS4 Pro chegar no mercado Eu acho o seguinte Você que tem seu PS4, fica com ele, cara Eu acho que não vai... Minha opinião, não vale a pena você fazer esse upgrade E você gastar mais dinheiro para poder pegar o Pro agora, tá bom? Agora a gente vai falar sobre Microsoft Microsoft quer o Projeto Scorpion, né? Bom, a Microsoft anunciou o Projeto Scorpion Para ser lançado o próximo ano Eles colocaram as especificações do novo console E tem até aquela tritazinha que eles estão falando Que o novo console deles vai rodar realmente em 4K Falaram assim, tipo, dando uma alfinetada na Sony Dizendo que a Sony... Eles acreditam que o console da Sony Com as especificações que foram lançadas Não vai rodar em 4K Mas voltando Vai ser lançado As especificações já estão no ar Eu acredito que, de acordo com a Microsoft Bons jogos vão rodar em 4K Eu acredito que o avanço do Xbox One Para o Projeto Scorpion É maior do que o PS4 Para o PS4 Pro Eu acredito que eles estão investindo muito nisso daí Mas eu não sei a base de preço Eu já vi notícia que a Microsoft Não está querendo colocar um preço muito alto Estão querendo colocar um preço mais acessível Para a população, certo? E se você tem o seu Xbox One aí Teve o lançamento do Xbox Slim Lembrando que o Xbox Slim tem algumas coisas Que o Xbox normal não tem Se eu não me engano O novo Xbox Slim já faz o piscaling para 4K A mesma tecnologia do PS4 Então se você não tem um Xbox One e está querendo Você está no PS4 Um exemplo, você está no PS4 E você está querendo entrar no lado verde Então eu aconselho você ir no mais novo, né? Você pega o Xbox Slim Mas se você não tem Fica com o seu Xbox One Espera o lançamento do Projeto Scorpion aí sair Para ver o que é que vai mudar tanto Eu acredito que vai vir muita coisa boa também Tanto o lado da Playstation como no Xbox Vem coisa boa Mas é bom a gente esperar Não compra no lançamento Espera aí alguns meses Para poder ver, cara Nunca compre nada em lançamento, tá bom? Vamos esperar isso daí Esses dois novos consoles Apesar deles não serem assim Essa potência gráfica Essa potência de hardware Mas vamos continuar com eles Vamos deixar Porque de qualquer forma Isso é uma falta de respeito com o consumidor Porque está com pouco tempo que saíram Esses novos consoles E já estão lançando outros, entendeu? É como se eles... Eles não estão nem aí para a gente, cara Principalmente para o consumidor brasileiro, entendeu? O preço aqui é sempre lá em cima A gente sempre paga mais caro Então espera Vamos deixar aí lançar Não compra De qualquer forma Seu console é bom Seu Xbox é bom Seu PS4 é bom Vamos esperar Porque para adquirir essa nova tecnologia Vocês precisam investir em novos aparelhos Você precisa ter televisão nova Você precisa... Para poder jogar do lado da Sony Vai lançar o PlayStation VR Você precisa investir Se eu não me engano Eu vi o PlayStation VR De quase 4 mil reais agora, cara Muito alto esse lançamento Ah, mas você vai poder ver tudo em 360 Vai, meu amigo Mas é muito caro, cara Você vai pagar muito caro por isso Muito caro, viu? Espera que vai baixar esse preço Logo a Sony e tanto a Microsoft Se não for esse espetáculo todo Logo de início Eles vão baixar o preço sim Então espera que você... Que a gente esperando Vem coisa boa, tá bom? É isso aí, pessoal Obrigado por assistir mais esse vídeo Se gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Obrigado Um abraço a todos E fui E se inscreve no canal 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 Obrigado.